Salve rapaziada! Beleza? Aqui quem tá falando é o Felipe Góes e vamos para mais um vídeo do canal Animal Urbano Trazendo hoje pra vocês, Corn Snake, Panterobis Gutatus Tá vendo? Isso aqui é um dom, ela não me morde galera, ó Posso fazer que vocês nunca vão entender isso, mas ela não me morde Corn Snake é a cobra mais popular galera, de todo mundo Essa é a cobra mais comercializada como pet no mundo inteiro, até mesmo no Brasil Infelizmente no Brasil elas é de forma ilegal Apesar de a gente já ter criadores que comercializam esses animais de formas legais Que é o Sishitibagi, se você tem interesse em adquirir um animal desse, Sishitibagi, beleza? Porque é um animal mais comercializado em quesito serpente Devido a sua docilidade, como vocês mesmos podem ver no vídeo Um animal dócil e que tem muitas mutações genéticas ao decorrer de sua criação em cativeiro Temos vários padrões de cores, Amel, Snow, Aneri, Caramel, Butter e por assim vai Fora os padrões de cores, a gente tem os padrões dos desenhos desses animais aqui nas costas Que são Moutley, Striped, Tessera e outros Também temos a mutação desses animais sem escama Que são as cores Scarles Que elas tem como, em vez das escamas, elas tem como se fosse um couro É um animal muito fácil de se manter em cativeiro O que ajuda muito na sua procura com o pet Um animal no qual não chega a ser um animal muito grande Chega apenas em 1,20m a 1,60m, dependendo do animal As fêmeas geralmente são maiores do que os machos A alimentação desses animais em cativeiro é basicamente de roedores Ela vai se alimentar em cerca de 7 em 7 dias É muito bom você saber disso antes de querer adquirir esses animais Pois eles mesmos já foram vítimas de tentativas de alimentar eles com tofu e outros alimentos Pessoas pegam esses animais e não pesquisam sobre a alimentação deles E acaba querendo, tendo dó de dar rato Acaba tentando dar outro alimento para esses animais que não é o certo O certo é alimentar eles com roedores e às vezes codornas e pintinhos Mas também não pode ser a base alimentar dele A base alimentar tem que ser roedores, ratos, camundomos ou mercóis Beleza? É um animal que veio lá dos Estados Unidos Antigamente comercializavam e importavam as cornes aqui no Brasil também Mas devido a uma lei que teve do Ibama Se eu não me engano em 1998 e 1999 Que proibiu a importação de animais exóticos Mas ainda sobraram uns indivíduos e o pessoal não parou de reproduzir eles E até hoje encontramos esses animais em formas ilegais Em vendas em grupos e tudo mais É um animal de fácil acesso Uma curiosidade super da hora desses animais é o seguinte galera Por que o nome desse animal é cobra do milharal? Nos Estados Unidos esses animais são muito comumente achados em milharais e em plantações Porque os milharais e as plantações chamam a atenção do principal alimento desses animais Os roedores Então com a demanda dos roedores esses animais acabam indo atrás desses animais E vivendo nos milharais O que é muito interessante de falar também Que em alguns lugares nos Estados Unidos Alguns fazendeiros soltam esses animais lá Como se fosse um pesticida natural, entende? Soltam esses animais Eles dão abrigo às cobras E as cobras ajudam eles na detetização dos roedores nos milharais E uma coisa que eu esqueci de retratar aqui nos padrões O padrão dessa daqui é classe O nome é clássico e por quê? Porque é o padrão natural desses animais Se você achar uma cor no ambiente selvagem dela Ela vai ter essa coloração aqui Por quê? Porque ajuda na camuflagem no solo Um animal com as outras mutações como a mel e snow Que são laranjas e brancos São as cores bem chamativas O que seria um problema para esses animais na selva Por conta assim Que ia ficar bastante vulnerável para os predadores Como eu disse Esses animais são comercializados com pet no mundo inteiro São a primeira cobra a serem procuradas Elas sempre são também a indicação para quem está querendo iniciar Na criação de répteis como serpentes e lagartas A corne é sempre a primeira opção Por quê? Pela sua docilidade e fácil manejo Essa então galera é a corne snake Se você gostou do vídeo Dá o like, se inscreve, me ajuda aí Me segue nas minhas redes sociais Meu Instagram vai estar aqui embaixo E eu vou estar trazendo um vídeo para vocês De como manter esses animais em cativeiro Onde eu vou estar mostrando para vocês Como vocês preparar um terrário Para um animal desse aqui Beleza? Então no mais é isso galera Brigadão aí Valeu Falou E fui Fui E aí E aí E aí